Música Dois estandes separados, mas aqui existe uma união que esclarece aqueles que procuram um caminho nos negócios. O espaço está na dúvida. Franquia ou montar sua própria ideia? Eu vim aqui para passar uns dias aqui na feira para tentar mapear essa ideia e tentar dar um rumo nas ideias. E as orientações são muito interessantes, né? Para que a gente não venha iniciar e fracassar. Aqui não. Aqui você bralha toda a estrutura para montar passo a passo. Música Olha, é um espaço importante para quem está pensando em abrir um negócio, esse negócio sendo de franquia, porque aqui a gente está esclarecendo todas as dúvidas de qual é o papel do franqueado, qual é o papel do franqueador, quais são os passos que eu tenho que dar antes de escolher uma franquia e depois toda a parte jurídica. Então, ou seja, o primeiro passo antes de comprar uma franquia é conhecimento. Tem que rodar mesmo, até você se entender como empresário, entender que trabalhar com franquia ou ser seu próprio patrão é muito mais complicado do que ser empregado, né? E a gente vai trabalhar dinâmicas para fomentar conhecimento, para que isso alavanque, né? Desenvolva essas ideias de negócios embutidas nessas pessoas, nos participantes. Música Música